A décima edição que está sendo feita em São Carlos, desde 2002, começou com o ex-perfeito Newton e nós, todos os anos, estamos fazendo essa parceria com a Generação Palmeira de Futebol e é um orgulho para São Carlos poder sediar essa etapa por três oportunidades, chegando a semifinal aqui em São Carlos, que é um extremo importante, a população gosta dessa desponte e, particularmente, da conta de São Carlos. Então, eu espero que o nosso estado, o museu, esteja na cura do grande público, inclusive está com uma arquibancada a mais que nós já fizemos para justamente a campeonato da série A2. Então, o tema hoje está com uma capacidade maior, reformamos de uma boa atividade, o que vamos fazer nos investimentos. Aqui, a nossa parte, inclusive, é de receber os jogadores, reclamando em jogo aqui, a parte de alojamento, a estadia deles, alimentação, transporte, fica por conta da Prefeitura, mas isso é um prêmio importante de São Carlos. Ou seja, a Prefeitura não mede esforços para que tudo ocorra também, que foi possível, tanto na própria de São Carlos de Bajinantes, como também na própria de São Carlos de Sessão A2. Sem dúvida. Agora, é um investimento muito na parte de São Carlos. Até, quando encontram esse finzinho de ano aqui, nós já praticamente investimos, praticamente, meio milhão de reais ali no Luzão para viabilizar entre a e até lá que será um mês.